Caio, quando a gente se esforça para fazer o bem, para ter compaixão, quando isso não é natural, é porque ainda não tivemos encontro com o verdadeiro evangelho que você disse? A gente ficou viciado a vida inteira em só cuidar do umbigo, né? Tem duas maneiras de você aprender a fazer o bem. Ou quando o evangelho dá aquela explodida miraculosa dentro de você, bumba! Que não é toda hora, tem gente que tem a experiência do evangelho como uma bomba, explodiu. Foi o meu caso, baaah! E tem aqueles outros que vão entendendo, vão entendendo, vão assimilando, vão crescendo. É gradativo. Então, quando a bomba explode, ela explode como uma dinamite de amor, graça, compaixão. Você se abobalha de tanto amor solidário na existência. Foi também o que aconteceu com o meu pai, quando se converteu, foi uma explosão. Foi um visúvio de amor. Mas não é com todo mundo que a experiência se dá do mesmo modo. Então, o que a gente tem? É por isso que o que a gente tem no cotidiano é um estímulo para desenvolver. É o que Paulo manda, escrevendo aos filipenses, desenvolver, desenvolver. E tudo é treino, meu querido. A tribulação nos treino, Paulo diz, para a gente aprender, perseverança, experiência, esperança. Amor é exercício. Paulo manda exercitar-se no amor. Exercitar-se no amor. Você está ali na academia, está suando, está doendo, está ardendo. Não é natural, né? E você está se exercitando. Chega uma hora em que se você não vai à academia, você entra em desassossego. Porque depois de um tempo, virou prazeroso, virou agradável. Se transformou em outra coisa, com o exercício. O exercício formata tudo, molda tudo, gera novas produções de alegria hormonal, química, no cérebro. Assim é o exercício do amor, assim é a malhação da solidariedade, da graça. Você vai praticando. No início é uma decisão, no início é uma escolha consciente. No início é aquilo que você sabe que deve fazer e por isso fará. É assim que tudo tem que começar, como João manda na primeira epístola dele, quando ele disse, se você vir, passar, vir, seu irmão, tendo necessidade, e em vendo e podendo socorrê-lo, todavia, vendo e podendo, feche contra ele o seu coração, como é que se pode dizer que em ti existe o amor de Deus? Então o princípio é ver, vir, constato, faço o que eu posso. Na medida do que eu posso, eu ajudarei. E vou fazendo aqui, vou fazendo ali, vou fazendo acolá, vou crescendo, vou me desenvolvendo, vou me dilatando, como em qualquer outra atividade. É o treino, é o desenvolvimento, é a prática que nos capacita, que nos amplia a habilidade e a naturalidade no fazer. Não divorciei nada na vida, de nada na vida. Em qualquer área da tua vida não teria que ser assim. Porque em relação a amor, a compaixão, a solidariedade, você acha que vai ser diferente. Você nasce totalmente egoísta, lambendo o próprio umbigo, e quer que de repente tudo que exista seja um olhar solidário, amoroso, carinhoso, para o estranho que passa no meu caminho? Não. Isso é um treino, que tem que começar pequeno. A gente vai, começa em casa. Passa para aqueles que visitam o nosso caminho. E se estende a tantos quantos atravessarem a nossa existência, e nós a deles, no curso da vida. Mas é treinamento, desenvolvimento e progressão, como tudo mais, minha gente. E aí Mostra a vida